Pessoal, olá novamente, tchau, canal amantes do aquarismo, meu nome é Thiago Prado e você é o... Eu sou o diretor da Caracha da Riff Point. Estamos aqui em mais um episódio da nossa série Montando Aquários Marinhos de Alto Nível. E voltamos aqui em mais um vídeo do aquário marinho Bear Bottom que está passando por mudanças e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a automação do método Balin, né? É isso aí. Bom, pessoal, a gente vai usar aqui as dosadoras do aquarino, a gente instalou o aquarino para fazer a automação desse aquário e a gente vai instalar os dosadoras do aquarino em conjunto com o Balin da Reflowers. Então a gente vai utilizar o Balin aqui da Reflowers para mostrar como é que faz a automação desse processo aqui, né, André? É isso aí. Então vamos lá? Bora lá. Então agora, bora para o vídeo. Bom, pessoal, antes de mais nada, André, fala aí. Desde que a gente gravou outro vídeo, tiveram algumas mudanças, trocou alguns corais aqui com o que a gente está vendo, né? Conta um pouquinho de o que está acontecendo com esse aquário e fala um pouquinho também do Balin. Enquanto está consumindo mais ou menos, explica rapidamente o que é o Balin, né? E aí a gente mostra aqui a automação desse aquário. Bom, a gente teve algumas mudanças desde o último vídeo. No último vídeo a gente colocou os peixes, o cardumi de Antias, né? Eu vi que alguns peixes, como eu já tinha visto em vídeos anteriores, não estavam muito bem, não com a circulação muito forte, então acabei tirando o casal de palhacinhos e o fine fish. Está só com as Antias e o Yellow White Tongue, né? Aquele intuito de a gente querer aumentar os Nutrates deu certo. Legal. Então, só que o que aconteceu? A gente aumentou, botou bastante peixe de uma vez só, deu uma bombada nos nutrientes, a gente teve um período aí que deu um pouco mais de água filamentosa e tal. A gente fez o controle do nitrato e fosfato, utilizando o Bactéria Feeder da E-Flowers, que é uma fonte de carbono, que reduz tanto o nitrato quanto o fosfato, né? A gente conseguiu reduzir esse nitrato e fosfato, deu uma melhorada boa aqui nas algas, tá? A gente voltou com algumas espécies, dos que a gente colocou a primeira vez, que a gente sentiu e voltamos aqui. E agora eles estão respondendo melhor, tá? Já estão com os pós-pós bem abertos, já está nascendo bastante água calcária também no fundo, a gente está tendo que fazer a limpeza bem constante aí dessas águas calcárias. E de consumo, em relação ao consumo, o Bally da E-Flowers, galera, ele é um sistema de reposição de elementos, né? Para reserva alcalina, cálcio, magnésio e elementos extraços, assim como tem de diversas outras marcas, né? O Bally da E-Flowers, ele é composto por quatro partes, tá? Parte A é a reposição de KH, reserva alcalina. Parte B é a reposição de cálcio. C é do magnésio. E o D, que são os elementos extraços e o balanço iônico aí, para deixar esse Bally bem equilibrado, tá? E a forma de dosagem do Bally da E-Flowers é um pouco diferente de algumas outras marcas que dosam todos iguais. O Bally da E-Flowers, ele tem o intuito, né? De ser um Bally bem concentrado, tá? Então, dentro de cada garrafa do Bally da E-Flowers, você vai ter a maior concentração possível que dá para colocar desse elemento numa garrafa, né? Então, o Bally da E-Flowers, você não vai dosar igual todos os elementos, tá? O único elemento que você dosa igual no Bally da E-Flowers é o cálcio com o balanço iônico, que é o B e o D. Tá. O cálcio, o magnésio e a reserva alcalina, você vai dosar através de testes periódicos, tá? Você vai fazer testes aí periódicos dos aparelhos semanais a cada quatro dias para determinar o consumo. Vou dar um exemplo bem rapidinho. Medir o seu KH hoje, tá? Tá oito. Medir o daqui quatro dias, tá sete. Abaixou um ponto em quatro dias. Sua reserva, consumo de reserva alcalina é 0,25dKH por dia. Então, você vai fazer uma regra de três aí para dosar a quantidade de KH necessária. Tem a calculadora também do Bally da E-Flowers no site da E-Flowers. Vou pedir para o Thiago deixar o link também na descrição. Quem tiver interesse em dosar o Bally da E-Flowers, que ajuda bastante aí na dosagem. E esse aparelho hoje aqui, a gente está tendo um consumo mais ou menos de um D-KH por semana, tá? Já está começando a ter um consumo aqui. Os colégios já estão começando a desenvolver. E é nesse período que a gente também não pode vacilar com essas flutuações de KH, tá? Um dos segredos aí para a gente ter um sucesso com as espécies é você ter um equilíbrio de KH constante, tá? Então, é por isso que a gente também vai colocar a dosadora de alcarina para todo dia dosar um pouquinho, manter estável a reserva alcalina e os colégios começarem a crescer e pegar a mesma coisa. Legal. Então, só para resumir, pessoal, o Bally, você, como o André falou, você dosa de acordo com o consumo naquele dia específico. Você pode dosar uma vez por dia na mão, mas tem dois pontos ruins em relações. Primeiro que você fica refém de todo dia você está tendo que dosar aquilo na mão. E segundo que quando você dosa uma vez direto e igual para consumir um em um dia, você dosar um é forte essa variação. Exatamente. E aí quando você dosa por dosadora, você escolhe a programação e pode dosar, sei lá, quatro vezes no dia, por exemplo. Então, ao invés de dosar um de uma vez, você dosa 0,25 a cada, sei lá, cinco horas, por exemplo. Então, acaba sendo bem mais... Até na hora de descer o consumo, em vez de descer de oito para sete, vai descer de oito para sete ponto seis, sete ponto sete. E aí para aumentar até oito de novo, é mais tranquilo do que quando você dosar na mão. No nosso naninho, no naninho de alto nível, que a gente já está fazendo um ano e já está bem cheio de espécies, a gente está com um consumo quase de 3dKH por dia. É impossível. Então, a gente colocou uma bombinha dosadora lá para dosar, reserva alcalina e ela faz exatamente isso. Ela vai dosando de pouquinho em pouquinho durante todo o período do dia para a gente não ter essa flutuação alta, porque imagina, abaixar três num dia, se você jogar a frente uma vez, é uma flutuação muito lente. Então, a gente vai jogando um pouquinho em pouquinho para manter mais estável a reserva alcalina e não ter essas flutuações. Beleza, vamos lá mostrar então para o pessoal. A gente já instalou, inclusive, um RP, né? A gente está medindo o RP, depois a gente vai instalar o ozônio. A gente fala um pouquinho disso no vídeo. A gente vai instalar uma bala e também vai instalar aí o sensor de nível do próprio Aquarino, né? O legal do Aquarino é isso. Ele é um módulo controlador e você pode comprar várias outras coisas para integrar nele. Sim, é isso aí. É isso então, André. Bora lá, moçada, montando tudo? Bora lá. Bora lá, então. Vamos lá, então, pessoal. Bom, antes de mais nada, eu vou dar uma introdução sobre o que é o Aquarino exatamente, para quem não conhece. A gente fez alguns vídeos, principalmente na série Aquário Marinho de A a Z. Inclusive, confiram lá, que é basicamente o curso completo de aquarismo do básico até o avançado. Então, confira a playlist que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Mas lá a gente falou um pouquinho sobre automação de aquário, né? Basicamente, um aparelho que você consegue fazer vários tipos de automações, vários tipos de cruzamento, vários tipos de medições. Então, com o mesmo aparelho, vocês conseguem fazer automação da reposição de água doce, conseguem fazer automação de um no-break, conseguem fazer automação de um ozonizador, conseguem fazer automação de controle de temperatura ligando o chiller, o ventoinhas, termostatos. Enfim, ele tem uma série de possibilidades. Você consegue acessar por e-mail, você consegue acessar à distância, pelo cloud, enfim. Ele é basicamente um automatizador de aquários com as principais coisas. Inclusive, eles estão até desenvolvendo até mesmo o pessoal de controle de KH. você poderia ver, né? O quanto está ao cagar do seu aquário e até fazer a dosagem a partir disso, enfim. Então, tem muitas coisas que são possíveis fazer. Até mesmo medição de fluxo de água. Para você medir se sua bomba está perdendo potência, se precisar dar uma limpeza, enfim. Então, assim, ele tem uma infinidade de possibilidades, tá? E aqui, a gente vai começar mostrando algumas dessas possibilidades. A gente vai começar a automatizar esse aquário e, ao longo do tempo, a gente colocar mais acessórios, vamos dizer assim, né? Bom, a gente colocou de ORP, porque em breve vamos estar colocando também um ozonizador, tá? Mas, até o momento, o que a gente vai automatizar? Basicamente, o sensor de nível para repor água doce de reposição, de acordo com a evaporação. E a gente vai colocar também as dosadoras do aquarino. A gente vai estar colocando três dosadoras aqui para começar a automatizar a dosagem desse aquário. Então, basicamente, é isso. Além disso, também tem o controle de temperatura que a gente já está fazendo desde o início desse aquário e o de ORP também, como eu comentei com vocês agora há pouco. Então, basicamente, vamos fazer a primeira instalação aqui que vai ser o controle de sensor de nível, o controle de evaporação aqui do aquário. Basicamente, é um sensorzinho. Vocês vão ver que tem um prisma que faz essa medição e aí a gente coloca uma bombinha. No caso, estou usando uma bombinha da Oxantec, a XT530, que vai repor água doce automaticamente de acordo com a evaporação. Quem vai acionar a bomba vai ser o próprio aquarino de acordo com a leitura desse prisma, tá bom, pessoal? Basicamente, a gente coloca com a entrada USB atrás do aquário. Tem várias entradas atrás do aquário. A gente coloca no lugar onde a gente quer que deixe para fazer esse controle de reposição de água. Entrando no aquário, a gente precisa deixar uma bombinha que a gente vai acionar, que a gente está chamando de água doce aqui, sempre desligada, porque a ideia é ela estar desligada e ela só ser ligada de acordo com uma regra. Depois disso, a gente cria a regra. No caso, quando você entra no aquário, ele tem várias seções. E uma delas é Rules, que são as regras. E chega no Level. Justamente o Level é para o sensor de reposição de água doce, tá? E também para outras coisas, no caso, a gente está usando para o sensor de água doce. A gente chega no Level e, basicamente, a gente fala que é quando precisar ser acionado, selecionar, ligar a água doce, que é essa bombinha que a gente selecionou. E, basicamente, é isso, pessoal. Não tem muito segredo. A gente pode fazer alguns controles aqui. Pode usar até dosador em vez de bombinha, tá? Mas, no caso aqui, a gente está usando, basicamente, uma bombinha simples mesmo, tá? Vocês estão vendo aí na tela que tem um controle agora do Level C e também controle de temperatura, né? Vocês estão vendo que, quando chega aí 25,25 graus, ele aciona o termostato e, quando chega no 26,75, ele liga as ventoinhas. E agora vamos para a próxima etapa, que é começar a automatizar as dosadoras. Bom, antes disso, o que a gente vai utilizar aqui? A solução do Balin. Tem várias soluções para você repor os elementos que os corais consomem, né? Existem reator de cálcio, calvácea, enfim. A gente vai usar o Balin aqui, que é um dos sistemas mais simples que existem, né? E, no caso, a gente vai estar utilizando o Balin da Reflowers, o conjunto Balin da Reflowers, que tem o KH, calcio, magnésio e o balance iônico. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar uma mangueirinha de cada cor para a gente saber exatamente o que é o que aqui para facilitar no dia a dia, tá? E a gente vai automatizar três dessas dosagens aqui. Uma delas a gente vai continuar fazendo na mão, pelo menos, por enquanto. Mas não tem muito problema. A gente pode colocar uma outra bombinha depois para também automatizar ela, tá? Que, no caso, vai ser o de magnésio, que a gente vai deixar por fora por enquanto, que o magnésio é o mais simples, o consumo é bem mais baixo, enfim. Então, é basicamente isso. A gente fez uma adaptação aí com válvula anti-retorno, bem na pontinha aí. Como é um recipiente grande, a gente está usando o próprio recipiente que vem do pote da Reflowers, mas dá para comprar também os recipientes de acrílico bonitinho para colocar também, tá? No nosso móvel aqui não cabe, então a gente está fazendo com o da Reflowers mesmo. A gente pega o acessório que o próprio pessoal do Aquarino vende no site deles, que é um acessório de mangueiras. Então, vocês estão vendo aí que a gente consegue colocar as mangueiras e prender essas mangueiras, inclusive o sensor de ORP e também outro sensor a gente consegue automatizar. E a gente vai deixar depois na parte da bomba, tá? E aí, fazendo um adendo muito importante também, que eu acabei esquecendo no começo, pessoal. Se vocês entrarem no site do Aquarino e comprar qualquer coisa do Aquarino com o Pompom Amante 5, vocês ganham 5% de desconto na compra de qualquer coisa do Aquarino. É muito legal, né? Então, se vocês quiserem comprar Aquarino, acessório, qualquer coisa que seja, vocês ganham desconto lá. Voltando ao vídeo. Bom, a gente posicionou onde a gente quer que vai ter a dosagem dos elementos, que no caso vai ser onde tem a bomba de recalque. A gente prende as mangueirinhas nas bombas. Tem um lugar certo onde vai ter entrada e saída de água, tá bom, pessoal? Vocês têm que se atentar a isso, é muito importante. E agora vamos começar a fazer aí a configuração, né? Aqui na tela do Aquarino tem o dosing, que é basicamente onde a gente vai fazer a dosagem, né? Quando vocês entram na tela, tem algumas opções. Uma delas é Reserver Capacity, que é onde vai ter a capacidade do reservatório. No caso, a gente tá usando o baling de um pouco mais de 3 litros, então a gente tá colocando quanto que tem o baling, né? No caso, 3 litros. A gente colocou 3.000 ml. A gente também vai colocar a quantidade de ml que vão ser dosados, né? No caso aqui, a gente vai colocar... Enfim, a gente vai colocar 30 ml mais pra começar a puxar da mangueira, né? Até a gente começar a chegar no Aquarino, mas depois a gente vai descer pra quantidade de ml que a gente vai usar. Se você fizer o teste lá e apontar que é preciso de 5 ml por dia, você vai lá e coloca 5 ml por dia, tá? E aí a gente faz o Scheduler, que é basicamente a regra que a gente vai criar. Qual que é essa regra que vocês estão vendo aí na tela? Eu quero que dose todos os dias, ou seja, de domingo a domingo, e eu quero que comece tal horário e termine tal horário, e quantas vezes vão se repetir isso? No caso, por exemplo, eu coloquei aí, vocês estão vendo, que eu coloquei 1 ml. Por que eu coloquei 1 ml? Porque, na verdade, eu vou querer 5 ml, mas eu vou querer que dose 1 ml durante 5 vezes durante o dia, pra dar o total de 5 ml. E aí a gente tem um Start e um Stop. O Start é quando vai começar a dosar, e o Stop é quando vai parar de dosar. Por que que isso é legal, pessoal? Porque, assim, não é interessante, não é legal que você dose tudo ao mesmo tempo, o KH, a Caos, o Magnésio, que esses elementos podem se precipitar se você dosar eles juntos. Então você pode colocar horários de começo e final diferentes pra cada uma das dosadoras. No caso de KH, que eu coloquei pra começar meia-noite, pra terminar 23.23 certinho, né? E se a gente entrar no log, ele até vai mostrar que horários que vai ser a dosagem. Então, no caso, por exemplo, de KH, a primeira vai ser meia-noite. A segunda dosagem vai ser 4 e 36 da manhã. A terceira, 9 e 12. A quarta, 1 e 48. E a terceira, 18 e 24. Assim, ele nunca vai dosar ao mesmo tempo. E a dosagem, ao invés de dosar 5 ml de uma vez no aquário, ele vai dosar aos pouquinhos durante o dia. E aí uma dica de ouro que eu dou pra vocês, pessoal, é vocês vão fazer isso, tá? E vamos supor que eu falei pra vocês, vocês querem que dose exatamente 1 ml uma vez, cinco vezes ao dia, né? Pode ser que tenha uma pequena diferença entre em relação ao quanto a bomba tá puxando e quanto realmente tá chegando na onde você quer. Qual dica que eu dou em relação a isso, tá? Vocês podem pegar uma seringa, alguma coisa que tenha medição, vocês peçam pro aquarino fazer uma dosagem, um free dose, que é pra fazer uma dosagem livre, vamos dizer assim. E aí vocês pedem a dosagem livre e vocês vão medir se dosou realmente, por exemplo, o ml. Chegou o ml ou tá um pouco menos, um pouco mais, porque se tiver um pouco menos, por exemplo, vocês têm que aumentar um pouquinho o quanto vocês vão dosar pra chegar no ml de fato ou quanto vocês preferirem. Ou se tiver dosando a mais, vocês diminuem um pouquinho. Isso vocês vão fazer sempre pra cada uma das dosadoras pra saber se realmente ele tá dosando a quantidade certa. Se vocês quiserem mais precisão ainda, vocês podem usar até aquelas balanças de super precisão pra você saber se é exatamente 1 ml que tá sendo dosado, enfim. Mas só usar uma seringa, alguma coisa que tenha uma medição, já ajuda bastante pra saber o quanto vocês precisam ajustar, tá? E basicamente é isso que vocês estão vendo aí, pessoal. Tá funcionando direitinho, a gente testou, tá tudo ok, a gente já tinha testado anteriormente outras vezes. E é isso então. Basicamente é isso que a gente conseguiu fazer até o momento. A gente já tá dosando aqui, o aquário tá ficando bem estável, bem legal, tá fluindo. E aguardem por novidades depois pra gente automatizar mais ainda esse aquário pra mostrar como se fosse um aquário mais de alto nível mesmo, beleza, pessoal? Fiquem com imagens aí do aquário como ele tá nesse momento. E é isso aí. Qualquer dúvida em relação ao aquarino podem deixar nos comentários. E vocês podem acessar o site do aquarino também que é aquarino.com.br pra ver os produtos lá. Eles também te ajudam a tirar dúvidas, beleza? É isso aí. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho